Isso aqui, isso aqui Achei, achei Peguei Peguei, peguei a porta Peguei, peguei Chega crescendo, cara Chega crescendo, cara Peguei bem, peguei bem Peguei outro bem Oh, isso aqui Peguei 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 porta Peguei 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 Ah, ficou em choque Óh, 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 óh Óh, 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 óh Óh, 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 óh Óh, óh, óh Primeiro escutado, hein? Óh Bumblekill, resta uniminíto Litt front Litt front Littente, peguei Peguei aberto Toma lixo Lixo Peguei aberto Peguei se estaciona Calma Eu f*** com o best Eu f*** com o best Plantar, plantar direto Plantar direto Tá ligado, tá ligado, vai não Eu não sei o que eu disse Peguei o bat dele Deixa eu abrir o clipe Valeu, valeu Tá na pan Rachei, ragei, ragei Pega, pega Vai tudo� F*** com o clipe Tá na liga, tá na liga, tá na liga Peguei, peguei, peguei Peguei outro É com o mesmo, calma, é com o mesmo Peguei outro, calma Peguei outro Peguei outro Peguei outro Peguei outro Peguei outro Peguei outro Ah não, conta